Não, como é que o cara vai me multar exatamente? Eu tô a pé, né? Não tô a pé? O cara vai me multar como? Documentos, esqueci em casa, você não tem direito de me revistar. Qual o seu nome? É João Ribeiro da Silva. Quantos João Ribeiro da Silva existem? Ou então você responde de forma lírica. Você tá multado, cidadão, qual que é o seu nome? Meu nome é Severino. Severino do quê? Não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Maria, como há muitos Severinos de mães chamadas Maria, fiquei sendo de Maria do Finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco a muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo dono destas seis Marias. Como então dizer quem fala, ora vossa senhorias, vejamos é o Severino de Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco, se ao menos mais cinco havia, com o nome de Severino, filho de tantas Marias, mulheres de tantos outros já finados Zacarias, vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. Pronto, você dispensou o cara da Anvisa. Acabou. Acabou a porra. Essa é a minha ideia, tá ok?